Olá, estamos ao vivo, bem-vindos, bem-vindos a nossa nova live, é com muito prazer que eu faço essa live de hoje, estamos seguindo aí nosso cronograma de lives no mês de maio, no mês do trabalho, hoje é a nossa terceira live, estou muito feliz, tem oportunidade muito bacana para vocês, bom, já vou adiantando aqui enquanto as pessoas estão entrando, já vou adiantando aqui alguns recados, alguns rituais, tá? Primeiro, eu já peço desculpas se houver algum erro de conexão de internet, nós fizemos aí testes previamente, fizemos ensaio, como todas as lives, mas erros de conexão de internet, né? Erros de conexão é uma realidade, isso pode acontecer, visto que estamos com as redes todas congestionadas, né? Nesse momento de isolamento social, a gente acredita nesse isolamento, na funcionalidade, tanto que eu estou aqui na minha casa, o meu convidado está na casa dele, meu entrevistador presente, uau, que legal! Bom, meu entrevistador, gente, é uma das ferramentas gratuitas e das funcionalidades que a gente oferece dentro do portal Canal Conecta, então se você é nosso aluno, se você tem acesso ao Canal Conecta, entra no Canal Conecta, procura meu entrevistador, que você vai ter acesso a uma série de conteúdos que vai te capacitar e te apoiar aí no seu desenvolvimento profissional, tem simulações de entrevista até em inglês, bem legal, hã? Bom, eu vou chamar o meu convidado, vou chamar, posso já? E cadê o meu convidado? Vamos ver onde ele está aqui, vou encontrá-lo. Olá, professor Robson, tudo bem? Que delícia, gente, tem tanta gente bacana aqui, Araraquara de São Paulo, tudo bem? Bem-vindos! Eu tinha outros recados aqui, outros rituais para falar. Falei da nossa conexão, não vamos ter problemas, mas se a gente tiver, a gente continua, tá? O nosso, a nossa live vai ficar convidado, pode entrar, viu? Vamos ver aqui, eu acho que o meu convidado já está por aqui, tá? Tô procurando ele, tá, gente? Aqui! Agora vai dar certo, e aí eu vou fazer a introdução do nosso tema de hoje, que é tão bacana, com ele aqui. Ah, tudo bom? E aí? Bem-vindo! Eu quis te chamar primeiro, para você ouvir a apresentação do nosso tema de hoje, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Combinado? Óbvio! Obrigado pelo convite, tô animado! Eu também! Bom, então começamos oficialmente a nossa live. O tema de hoje, gente, é empreendedorismo digital. Eu acho que é importante a gente até desmistificar isso, porque é uma palavra tão bonita, né? Mas para a gente entender como você pode se dar bem, como você pode aí faturar uma renda extra e como você pode aproveitar dessa nova funcionalidade, porque, na verdade, é um modelo de negócio muito novo e que você pode oferecer o seu produto ou serviço através de um meio digital, como internet ou como as redes sociais, né? Como a gente está fazendo aqui hoje? Bom, eu trouxe alguns dados antes de dar a palavra para o meu convidado, que são super relevantes para a nossa conversa hoje. 47% da população mundial está conectada na internet. Olha isso! 3 bilhões! Então, a gente está falando aí de cerca de 40% da população mundial que usa as mídias sociais ativamente, como a gente está fazendo aqui hoje. Bom, as vendas na internet no Brasil, isso já são dados, pesquisas, elas devem dobrar até o final do ano que vem. E esse dado e essa pesquisa aconteceu ainda antes do isolamento social, que as nossas redes estão sendo mais utilizadas e a gente está encontrando novas formas de trabalhar e de comunicar. Bom, assim nasceu o nosso tema de hoje. É importante a gente ver que, em outras palavras, se você ainda não está atuando no mercado digital, é bom você começar, que você está perdendo uma boa fatia aí do mercado e uma boa oportunidade. para falar disso, eu convidei o Fábio Novaes, que é gerente comercial sênior da Croton e que tem uma mega novidade para falar sobre empreendedorismo digital. Então, Fábio, eu deixo a palavra contigo, eu quero que você se apresente, conte um pouco quem é você, o que você faz na Croton, qual a sua sua carreira aí, para a gente poder, para as pessoas poderem te conhecer. Bem-vindo, muito obrigada. Legal, Vanessa. Obrigado aí pela super introdução. É prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a gente está com a casa cheia aqui, né? Tá legal, hein? Tá. Acho que, bom, primeiro me apresentando, eu sou um carioca radicado em São Paulo há sete anos, né? Adoro, adoro essa cidade e venho, a minha, eu sou um engenheiro de formação, né? E venho, venho atuando aí no mercado de telecomunicações, de TI, de tecnologia, desde o início da minha, da minha, da minha carreira, né? E comecei com isso até na minha vida acadêmica e nos últimos anos eu, né? Comecei a navegar em novas águas, né? E aí comecei a trabalhar um pouco nesse mundo de startups e aí fui passando por alguns mercados. Passei pelo mercado de publicidade, olhando sempre para esse caminho da tecnologia. Passei pelo mercado de health também, numa super startup aí, um dos nossos unicórnios na área de atividades físicas e recentemente tive oportunidade de entrar num projeto belíssimo, né? Na Cróton, num segmento que ele é tão belíssimo ou mais belíssimo porque é o segmento da educação, que é de fato o que faz a gente, né? Todo dia levantar da cama e ter a clareza de que a gente está contribuindo para um mundo melhor e isso é uma coisa incrível, né? É um poder, assim, absurdo, né? A rotina, ela é sempre uma rotina bem, bem acelerada, né? Bem, bem cheia para todo mundo, só que quando você tem esse, esse propósito, quando você se encaixa nisso, isso realmente faz com que, né? Tudo vire um grande flow, assim, né? O fluxo das coisas, tudo vai acontecendo, né? Então, e basicamente é isso, né? E eu estou na Cróton aí, já estou fazendo seis meses e super... Parece que faz seis anos! É, a gente fala, vida de cachorro, né? É mesmo! É tão... Fábio, é porque eu tenho o prazer de trabalhar com o Fábio, então eu já o conheço, já o conhecia antes dessa live, tá, pessoal? Então, é por isso que já conversamos muito sobre trabalho, sobre vida, então realmente parece que faz mais tempo que ele trabalha. Fábio, você trouxe na sua fala pontos tão importantes que eu queria enaltecer, realmente a educação é a única forma que a gente tem de transformar o mundo, é a única arma poderosa para transformar o mundo, para melhorar o mundo. Eu venho de uma família muito humilde e a educação transformou a minha vida. Com certeza foi a educação que me fez chegar onde eu estou hoje e poder proporcionar algumas regalias, algum conforto para o meu filho e para a minha família. Então, com certeza, assim, a educação é algo que transcede, né? Então, que bom que a gente vai falar de empreendedorismo digital com educação, né? E que você vai trazer essa oportunidade aí para que todo mundo que esteja assistindo consiga olhar esse projeto que você está apresentando e de fato conseguir efetivar e fazer algo com ele, né? Total. E é isso. E com muito propósito. Bom, mas basicamente a gente olhando para empreendedorismo digital, né? Hoje acho que de uma forma bem simplificada, né? É basicamente a gente hoje montar um negócio online, né? E não precisar utilizar de estruturas físicas para poder conseguir operar, né? Então, você pode comercializar serviços ou produtos utilizando a rede, né? Utilizando os recursos que a gente tem hoje à disposição, né? Que é a internet e utilizando os canais que hoje a gente tem à disposição, que são as redes sociais sociais cada vez mais crescem. Acho que o brasileiro, ele cada vez mais vem aderindo bastante. Você trouxe um dado, Vanessa, importante, né? Que é o dado do aumento do consumo das compras online. Mas você sabia qual é o percentual hoje das vendas no varejo? O percentual das vendas no varejo hoje é de 5%. O total hoje do que é vendido no varejo é apenas de 5%. Quando a gente olha para o mercado, para países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é abaixo de 20%. Então, assim, se tem um tema central, a gente está falando aqui de empreendedorismo digital, a gente vai falar do consultorio e educação, mas se tem um tema central aqui que permeia essa conversa é a oportunidade, né? Existe uma oportunidade absurda. Esse momento que a gente vive hoje, né? Da quarentena, né? Com impacto em todo mundo, eles já estão trazendo mudanças no comportamento do consumidor, né? A gente vê dentro do nosso próprio negócio quantos alunos nossos, até os nossos alunos do presencial, que agora estão experimentando o nosso modelo de ensino à distância, estão experimentando toda a nossa estrutura de ensino à distância, e cada vez mais conversando com as pessoas, a gente ouve, é muito sobre assim, né? Você não muda a cabeça de uma pessoa dizendo coisas para ela, você precisa fazer com que ela experimente as coisas, e aí sim ela vai conseguir entender. Então, as pessoas estão experimentando. Então, aquela pessoa que fez a primeira compra online, aquela pessoa que fez um primeiro curso online, tem muita gente, né? Que eu acho que no nosso, dentro do nosso ambiente aqui, tá fazendo o primeiro home office, né? É verdade, é. E as pessoas estão, são mitos que estão sendo quebrados, né? Porque no fim, essa acabou sendo a única forma da gente fazer as coisas que a gente tem para fazer no dia a dia. trabalho, estudo, alimentação, enfim. Então, esse é um caminho... E é possível, né? É um caminho que a gente já sabia que era sem volta, né? A transformação digital chegou de uma maneira que é inegável, mas a gente se deparou com um momento no isolamento social e que todo mundo, ao mesmo tempo, está experimentando, né? Sim, sim. Então, se tem uma palavra também, chave para a gente aqui, é experimentação. Então, a partir dessa experimentação, a gente vai construir esse... O pessoal fala, eu não gosto muito dessas expressões, ficam muito batidas, mas é o novo normal, né? Então, já está acontecendo. Bom, mas conectando esse contexto aí, né? Do invento turismo digital com o que a gente está desenvolvendo na Cróton, né? Para poder tangibilizar aqui dentro do nosso mundo de educação. Primeiro, eu vou contar uma historinha rápida. O que que fez a gente chegar na nossa plataforma que eu construí a educação? Bom, o Brasil hoje, a gente tem 8 milhões e meio de pessoas na graduação, né? Fazendo o ensino superior, ou seja, fazendo uma faculdade. Quando a gente faz um corte da população entre 17 e 49 anos, a gente tem mais de 32 milhões de pessoas que só têm um ensino médio e não têm uma graduação. Então, esse é um dado super relevante para a gente aqui e a gente vai conectar isso com uma oportunidade. Do outro lado, a gente tem um outro dado também, que é um dado do IBGE, que fala sobre empregabilidade. Hoje, o salário médio de uma pessoa que tem só o ensino médio, até o ensino médio, ele é de R$ 1.600,00 brutos por mês. R$ 1.400,00, perdão. Quando você tem uma graduação, ou você completa uma faculdade, o seu salário médio, ele sobe para R$ 33.600,00, tá? Ou seja, ele mais do que duplica. O segundo dado, a taxa de desemprego média nossa, ela vai oscilar aí, mais ou menos, algo em torno de 13%. Quando você tem isso para quem tem ensino médio, quando você vai para quem tem ensino superior, ela cai para 6,5%, ou seja, ela reduz a 50%. Então, dois dados. Quem tem ensino superior tem um salário que é o dobro de quem não tem. E quem tem ensino superior tem uma empregabilidade duas vezes maior também, ou seja, a taxa de desemprego diminui a metade. E aí tem uma grande oportunidade, né? Que é aquele ponto de você conseguir se manter no seu emprego, né? Por alguma característica que te diferencia de ter mais colaboradores, né? Exato. Se manter, se desenvolver, crescer na carreira, ter novas oportunidades. É o que a gente chama de assumir o leme, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais preparo você tem, mais o leme da sua vida você vai absorvendo, você vai tendo. Então, de posse dessa informação, e aí a gente, acho que dentro do empreendedorismo digital tem uma característica do empreendedor, e a gente pode ir dando algumas pinceladas aqui, que é a curiosidade, né? O bom empreendedor digital, ele tem que ser uma pessoa curiosa, né? Para poder entender o que está acontecendo, né? E cada vez mais ir criando também, desenvolvendo o repertório dele, para ele poder se tornar uma autoridade dentro daquela linha de atuação dele. E aí a gente faz uma pergunta, mas por que que, se a gente tem essa informação de que quem tem o ensino superior consegue ter uma condição de salário muito melhor, consegue ter uma segurança no emprego muito melhor e consegue se desenvolver, por que que tem tanta gente que até hoje não começou a estudar, ou parou de estudar, qual é o grande motivo? E aí a gente sabe, a gente fez, dentro da Croton, a gente fez algumas pesquisas, e é lógico que não existem só um, dois ou três motivos, mas a gente identificou, Vanessa, três motivos-chave, que a gente pode chamar, inclusive, de barreiras. Uma delas é a referência, né? E aí o que que é isso? Quando a gente olha para a população brasileira, que é uma população super heterogênea, né? A gente tem, o Brasil são vários países dentro de um só país. A gente vai ter um contingente muito grande da população que vive em famílias que as pessoas não têm ensino superior, né? Só tem, no máximo, até o ensino médio. E aí, quando a gente parte para isso, a gente tem essa falta de referência, né? E o que que é isso? Ora, se eu moro aqui, dentro da minha casa, ninguém nunca fez faculdade, Se, quando eu saio no meu bairro, a maioria das pessoas não tem uma faculdade, eu entendo que isso é o normal, né? Eu acabo sendo impactado pelo meio. Isso é uma questão social também, né? Tem uma questão muito social, cultural, né? E aí tem aquilo, assim, que a gente sabe que a gente é o extrato das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Isso é real, né? Então, o Léo Queiroz, ele sempre gosta de fazer... O Léo Queiroz é o nosso diretor comercial, é o nosso comandante aqui do nosso time. É o capitão do barco. É o capitão do barco, né? É o cara que tem também muitas ideias, é uma mente inovadora, disruptiva. E, assim, cara, ele sempre traz esse exemplo no esporte, né? Que ele, por exemplo, é um praticante de esporte e, automaticamente, os filhos dele já praticam esporte desde cedo. É uma coisa que liga a outra, né? E cada um de nós aqui, quando formos pensar em nossos exemplos pessoais, a gente vai identificar. Então, a referência faz com que as pessoas não acabem acessando essa demanda, essa necessidade de estudo. A segunda coisa, Vanessa, é o preço. As pessoas acabam achando que elas não vão poder cursar uma faculdade porque elas acham que isso é inacessível para elas. Eu acho que fica sempre aquela informação. Ah, isso é coisa para a elite, é só para quem tem uma condição melhor. E principalmente agora, né, Fábio? Assim, não tem como a gente não trazer o momento atual, né? Então, acho que essa live é super importante, esse assunto é super pertinente porque a gente está trazendo oportunidade para os dois lados, né? O Fábio está mostrando os dois lados, mas no momento em que o país está passando, o mundo está passando, né? Exato, total, total. E aí, por falta de informação, né? Por não conhecerem os novos modelos, especialmente os modelos de EAD, as pessoas acabam entendendo que isso é inacessível. A terceira coisa é autoestima, né? E acho que essa é uma coisa que acaba pegando todo mundo, né? Em algum momento, todo mundo é afetado pela autoestima. E aí, nesse ponto específico da educação, a pessoa acha que ela não vai ter condição de conseguir completar uma faculdade, ela não vai conseguir acompanhar o ritmo de estudos. Faz muito tempo que ela saiu da sala de aula, né? E quando a gente olha para o nosso público dentro da Crota, a gente tem um público muito diverso, né? A gente tem diversas pessoas. A gente vai ter desde o jovem até aquela pessoa mais velha, né? E é incrível poder ver todo mundo participando desse movimento. E isso vem por falta de informação. Então, dito isso, a gente tem um volume altíssimo de pessoas que não estão na graduação e que poderiam estar tendo muito mais oportunidades e elas não seguem nesse caminho por essas três principais barreiras quando surgiu o consultorio de educação. O consultorio de educação, Vanessa, ele surgiu para poder ser uma rede de conexão de pessoas, né? Por quê? Para a gente poder fazer, então, com que essa informação chegue nessas pessoas, para a gente fazer com que a gente pegue na mão delas e leve elas até a sala de aula e de forma escalável, né? Porque num país desse tamanho, com esses 32 milhões de pessoas, a gente não pode trabalhar com conta-gota. A gente precisa trabalhar com rede. E aí a gente criou a plataforma Consultoria Educação. E o que é a plataforma Consultoria Educação? Ele é um aplicativo onde as pessoas que estão interessadas em fazer a venda dos nossos cursos de graduação, elas podem se cadastrar gratuitamente e começar no mesmo instante, tá? Isso aqui eu dei uma visão rápida. Você deu um geralzão, foi. Eu estou com uma série de perguntas aqui. A gente divulgou a live, né? Com uma certa antecedência. E eu recebi algumas perguntas já. Então, eu acho que é esse que você me trouxe, mas trazendo um geral o que é. A primeira pergunta, que eu acho que eu posso fazer numa cronologia, é se a ideia surgiu desse aplicativo Consultoria Educação, se a ideia surgiu durante essa pandemia do Covid-19 em busca de uma renda extra. Todo mundo está perguntando isso. Parece, né? Parece. Mas isso é o bom. Então, essa foi uma visão. Como eu falei, comentei o Léo sobre o Léo antes. Na verdade, quando a gente está trabalhando com inovação, com disrupção, a gente tem várias visões. E essa foi uma das visões que a gente trouxe, que o Léo trouxe para a companhia. E a gente desenvolveu. Então, a gente começou esse trabalho no final do ano passado. Na verdade, todo o processo de aprovação do projeto começou até antes. Começou em 2019. E no final do ano passado, Vanessa, a gente começou a desenvolver a plataforma. Começou a desenvolver tudo que cerca o modelo de negócio da plataforma. Então, não começou agora e já está pronto. Já está pronto. Já está pronto. A gente lançou ele agora em abril. A gente lançou oficialmente. A gente vinha fazendo alguns testes antes, mas a gente lançou oficialmente em abril. E ela já está sendo um sucesso. E, lógico, você sabe que o sucesso de qualquer negócio, especialmente nesse mundo que a gente vive hoje, é o timing. E a gente, de alguma forma, dado o cenário que se estabeleceu, a gente teve um timing muito importante para poder ajudar as pessoas nesse momento através da nossa plataforma. Então, me conta como funciona esse aplicativo, onde eu encontro, como que eu posso baixá-lo. Eu já quero, né? Na verdade, eu já conhecia, mas agora eu estou muito mais apaixonada. Sim, mas você pode espalhar para todo mundo. Então, assim, só para começar a conversa, eu já vou dizer aonde encontra. A gente tem o nosso site, que é o www.consultoriaeducação, mas sem acento e sem cedilha, consultoriaeducatão.com. Nesse nosso site, você vai conseguir já ter uma visão geral da plataforma, né? Todas as nossas marcas que a gente trabalha lá. Fazer o seu cadastro, é tudo gratuito e também você consegue baixar o nosso aplicativo através de lá. Tranquilo. A outra opção é você entrar nas lojas da Play Store, dos sistemas Android e procurar por consultoria educação, tá? A gente está lançando a versão para a Apple agora, agora no finalzinho de maio, início de junho. Os processinhos nossos, né? Junto com a Apple para poder conseguir liberar, mas também vai estar chegando. Mas assim, a nossa página, nosso site www.consultoriaeducação.com é o melhor canal para você acessar, se cadastrar gratuitamente e baixar o aplicativo, tá? Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa que está assistindo a nossa live hoje? Sendo nosso aluno ou não sendo nosso aluno? Sendo nosso aluno ou não sendo nosso aluno? Qualquer pessoa pode. Como é que funciona? Você vai lá, vai fazer o seu cadastro gratuito, vai baixar o aplicativo. Baixou o aplicativo, começa a navegar para poder entender como é que é o funcionamento dele. Gratuito, né? Acho que isso é um ponto, a gente tem que... No momento como esse, é importante a gente dizer, gente, essa é uma oportunidade de empreendedorismo digital para você fazer uma renda extra. Então, o Fábio está dando passo a passo, está explicando para a gente, mas é gratuito. Então, por via das dúvidas, entra. Vê se faz sentido. Se você acha que é relevante para você renda extra, a gente precisa em qualquer momento da vida, né, Fábio? Mas num momento como esse, a gente não pode negar, vem de bom grado e vem num momento bem interessante. Muito. Continue. Você falou uma coisa, não, você falou, está ótimo o bate-bola, você falou uma coisa importantíssima. Experimentem, foi o que eu falei aqui antes. Tem que experimentar, né? E o que é que é legal aqui, só vou fazer um adendo. Quando a gente estava falando de empreendedorismo digital, tem uma super vasta, a gente poderia passar aqui algumas lives falando sobre isso, né? Só que quando a gente olha para o empreendedorismo digital, a gente já viu aqui que é uma forma de você conseguir montar um negócio na rede para poder vender serviços ou produtos, mas isso não é como mágica, né? Você precisa entender qual plataforma você poderia usar, você precisa entender qual produto você ia comercializar, você precisa estudar, você precisa olhar o seu público. Tem uma série de coisas que você precisa fazer para poder conseguir montar um negócio de empreendedorismo digital. De pesquisas, de análises, plano de negócio, né? Exato. É aquela coisa assim, pô, estou querendo mudar de vida, estou querendo fazer um negócio diferente. O que eu faço, né? Todo mundo já passou por isso em algum momento. Sim. E aí você precisa entender isso. Só que com consultoria e educação, tá, entender e, via de regra, os investimentos no mundo digital são relativamente bem menores do que no mundo físico. Mas você sempre tem que investir em alguma coisa, né? Bom, quando a gente olha para o consultor e educação, qual é a oportunidade que a gente está tendo, Vanessa? E especificamente nesse momento, que é crucial, crucial. A gente está dando oportunidade para que as pessoas comecem a utilizar uma plataforma gratuita, que já está entregando o conteúdo. A gente já tem treinamentos, peças de comunicação, as peças de comunicação para poder divulgar os cursos já estão no nosso site, na nossa área alugada. A gente está fazendo vários treinamentos por webinar e a gente está lançando agora, esse mês, uma plataforma de treinamentos chamada Netflix, que é incrível. É como se fosse o Netflix dos treinamentos. E aí, todo promotor nosso, todo promotor nosso, ele vai ter acesso a uma sequência de treinamentos, todos em vídeos, falando de treinamentos de vendas, treinamentos de vendas digitais, performance de vendas, gestão de tempo e produtividade, gestão de carreira. Meu Deus, não. Preciso, preciso... A gente precisa falar isso com o pessoal. Vocês estão entendendo a oportunidade que o Fábio está trazendo? Então, acho que tem pontos aqui que é bom a gente enaltecer. Primeiro é, um momento como esse, está todo mundo querendo uma renda extra. Está todo mundo dentro de casa, a gente está em isolamento social. Então, algumas pessoas tiveram salário reduzido, algumas pessoas estão sem emprego e outras pessoas não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho por conta do momento que o mundo e o nosso país estão passando. Então, o Fábio está trazendo aqui uma oportunidade de empreendedorismo digital totalmente gratuito que você entra no site, experimenta, entende como funciona. Você pode fazer parte do time do Fábio. O Fábio pode ser aí o seu gestor. Você pode fazer parte do time do Fábio com alguns cliques em poucos segundos, entrar no site, entender, baixar o aplicativo. E ele está dizendo que, além de você fazer parte do time, você vai ser capacitado gratuitamente para conseguir trabalhar. É isso mesmo que eu entendi? Exatamente. Brilhante resumo, Vanessa. Exatamente isso. E é isso. É uma oportunidade incrível. E acho que a gente vai falar... Eu quero poder também trazer alguns novos pontos das experiências que a gente está tendo. Mas é isso. É sobre conseguir empreender de forma rápida, ágil e fazendo renda muito rápido. O que, nesse momento, é crucial. Olha, para você que está assistindo a gente, se você tem criatividade... Porque para ser um empreendedor digital, você tem que ter criatividade, você tem que saber se reinventar. Isso é super importante. Se você tem sede por conhecimento... Porque o Fábio está dizendo aí que tem uma série de cursos de capacitação gratuitos. Tem o Netflix de capacitação de cursos para te ajudar. Você vai saber sobre as tendências, as inovações, como que você vai conseguir buscar ali. Você vai fazer uma meta para atingir. Como que você vai conseguir. Ele vai te dar ferramentas para você conseguir atingir o seu objetivo. Se você tem engajamento, que também é uma das características de um empreendedor digital, e o engajamento inabalável é aquele que você sabe que você tem sua flexibilidade de horário. O Fábio não vai ficar te chamando para trabalhar de segunda a sexta e das oito às dezoito. Nem posso. Nem posso. Nem pode. O nosso time é autônomo. Exatamente. Você vai ser autônomo. Você vai fazer o seu horário, os seus dias. Você vai ter sua flexibilidade. Mas se você tiver engajamento, você vai conseguir chegar lá. E resiliência. Eu traria também resiliência porque é aprender com o seu próprio erro. No começo a gente vai dar uma patinada, como em qualquer nova área de atuação. Mas se você tem resiliência, você consegue aprender com os seus erros, você consegue chegar lá. Eu acabei trazendo algumas características do empreendedor digital. São competências que a gente fala, são novas competências desse profissional do futuro. O empreendedor digital é um novo cargo nessa transformação, uma nova atuação nessa transformação digital. E se você tem essas características, esse produto é para você. Total, total. Vanessa, deixa eu só trazer um pouco também de como que é a jornada do nosso promotor. Até para poder ficar mais tangível para ele. Então, vamos lá. O nosso promotor, ele entrou lá. Ou ele entrou no www.consultoriaeducação.com, que o pessoal está colocando aqui também para ajudar. Ou então ele entrou na loja da Play Store, para poder baixar o aplicativo Consultoria Educação direto. Ele foi lá, se cadastrou e cadastro gratuito, bacana. E aí, depois que ele se cadastrou, ele... Uma primeira coisa que a gente recomenda, ele pode fazer um teste com um amigo ou com um familiar para poder fazer uma inscrição, né? Porque o que o nosso aplicativo faz? Ele... A gente, captando alunos, a gente inscreve esses alunos nas nossas unidades, nas nossas marcas, nos nossos cursos de graduação, que são os cursos de... Nas modalidades presencial, o EAD, 100% online e o semi-presencial, né? Então, ele pode trazer os alunos que ele está captando nas redes deles. Essa é uma pergunta legal. Pô, mas aonde eu vou buscar esses alunos? Esses alunos você pode buscar nas suas redes de contato pessoais. Você pode buscar nas suas redes sociais, nas comunidades que você faz parte, no seu trabalho, porque a verdade é que se você sempre leva... Você está levando uma oportunidade para as pessoas, para que elas possam melhorar de vida, isso é uma coisa que você faz naturalmente, né? Isso é verdade. Eu faço isso sem ser consultora do aplicativo Consultor de Educação. Desde que eu entrei na Croton, sempre foi uma verdade da minha filha. A educação é a única arma que pode transformar o mundo, é o único poder de transformação. Então, eu sempre falo isso, eu sempre indico os nossos cursos de graduação, seja EAD ou seja presencial, isso já está na minha fala do dia a dia, né? Então, se você acredita também nessa ferramenta que a educação pode melhorar o mundo e a vida das pessoas, se você já fala isso, aproveita com o aplicativo Consultoria Educação, indique os nossos cursos para os seus amigos, para o seu círculo pessoal, os seus amigos, e você pode ganhar com isso. O Fábio trouxe algo super importante, que é você pode divulgar nas suas redes sociais, né, Fábio? E você dá essa arte para ele, por exemplo, você dá as imagens para as pessoas colocarem no Instagram, no Face, ou mandarem por e-mail, por WhatsApp, divulgando? Sim, Vanessa, a gente tem no nosso site, depois que você faz o seu cadastro, na área de cadastrados, você tem uma parte que é de kits de mídia, e aí você tem as peças de comunicação separadas por peças de Face, Instagram, WhatsApp. É super tranquilo. E agora a gente está colocando lá a sessão de treinamentos e aí vai bombar, né? Porque a gente não está capaz. Eu acabei te cortando, né? Então, a pessoa vai entrar, pode fazer um teste com algum amigo, né, para ver como funciona. Ou então pode fazer a real, já pode trazer alguém que quer se matricular e já pode ser o primeiro teste valendo, né? E aí, como é que funciona? Ana, ela, na nossa plataforma, o que que a nossa plataforma tem, tá? A gente tem toda a nossa grade, todo o nosso portfólio de cursos, do presencial, do EAD e do... Perdão, do presencial, do semipresencial, do 100% online. Então, tudo que a gente enxerga hoje nas nossas plataformas online, o vestibulares.com.br, a gente tem no nosso aplicativo. Está tudo lá, tá? Então, a gente, o nosso aluno, né, ele vai conseguir, através do nosso promotor, ter todas as opções que ele tem para poder se inscrever. Bacana. Depois que ele escolheu a opção, que é qual o curso que ele quer fazer, em qual modalidade, em qual turno, em que lugar ele quer estudar, ele vai fazer a inscrição dele, como se ele estivesse fazendo a inscrição para o vestibular. Depois que ele fez a inscrição para o vestibular, ele tem o boleto de matrícula, né, que ele já paga, para poder já garantir o lugar dele na turma. Esse é o candidato, né? O candidato. A pessoa que o consultor... Então, você que é consultor, você vai baixar, vai baixar o aplicativo, e você está lá fazendo sua captação. Uma vez que você conseguiu ali, né, uma pessoa que tem o desejo de fazer um curso superior, uma graduação, e você ajudou ele nesse sonho, inscrevendo ele ali no aplicativo, ele vai se inscrever para o vestibular, certo? Isso. E o promotor... E aí ele vai... O promotor que faz todo o processo. O promotor... Tá bom. E tudo online. Isso, tudo online. O aplicativo, ele é de uso do promotor. Então, ele vai pegando os dados com o aluno e vai fazendo a inscrição dele. Depois que ele selecionou a data do vestibular dele, ele consegue, ele vai conseguir, vai ter a data do vestibular, ele vai fazer o vestibular. A gente está trabalhando com o vestibular online, é lógico, né? Nesse momento de restrição aí, de deslocamento. E depois que ele tiver aprovado, ele vai fazer a matrícula dele normalmente. Legal. Essa é a jornada ali do promotor com o aluno inscrito. E o que que vem para o promotor depois? Agora é uma grande hora, né? A nossa comissão, Vanessa, é uma comissão de uma mensalidade, o valor de uma mensalidade para cada matrícula realizada, né? Então, peraí. Para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Isso mesmo, porque vocês estão jogando pesado. Então, quer dizer que não é um valor, uma comissão, um percentual do que o nosso aluno, né? Que já entrou, que se matriculou com a gente, está pagando. Não? Não. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É o valor de uma mensalidade. A gente tem... Como é que funciona? Ana, se você fez uma mensalidade, se o seu aluno se matriculou num curso que a mensalidade é R$199, você vai ter uma comissão de R$199. Se ele fez uma de R$249, você vai ter uma comissão pelaquela matrícula... Menina, eu tinha que ganhar retroativo. Eu já coloco um monte de gente para isso. Eu vou baixar esse aplicativo agora. Agora. É justo. A gente... Aí a gente tem uma... Um teto de comissão que é de R$300, né? Tá. A verdade é a seguinte, Vanessa, se a gente... Por matrícula, né? R$300, o teto por matrícula, tá? O teto por matrícula. Não tem. Se você quiser fazer... Se eu fizer R$10? Se eu fizer R$10? Se você fizer R$10 com valor médio de R$200, você tem R$2.000. Se você fizer R$20 com valor médio de R$200, é R$4.000. E assim vai. É ilimitado. E por matrícula, R$300. Porque se não, daqui a pouco, Vanessa, a gente ia ter o pessoal ganhando mais do que o nosso presidente, entendeu? E aí você tá, né? É capaz mesmo de ganhar mais que eu. É, exato aí, tá vendo? Então, e como é que funciona? E esse comissionamento, é importante também a gente saber, a gente divide ele em algumas parcelas. Por quê? É por uma questão até de sustentação financeira do negócio. O aluno vai pagando os boletos e as comissões vão entrando. Mas o que é super legal, por quê? A gente tem... O aplicativo, ele tem uma outra área, que é a área de comissões, né? Então, eles têm link com uma carteira digital do nosso promotor, né? A gente ainda não consegue transformar essa comissão no aplicativo direto em dinheiro, né? Mas é um sonho também, pra poder virar uma carteira digital real. Ele receber a comissão e já pode pagar com o que tiver ali. Mas, enfim, ele começa a receber as comissões dele ali e ele vai vendo o extrato dele. Então, qual é a ideia, Vanessa? Ó, eu fui no meu primeiro mês, fui no meu primeiro mês, pô, fiz 10 matrículas. Fiz 10 matrículas. Vamos supor que, na média, cada matrícula dessa foi 250 reais. Eu acumulei 2.500 reais pra poder receber nos próximos cinco meses. Só que no mês seguinte, se eu fizer mais 10 matrículas novamente, eu tenho mais 2.500 reais acumulado. E assim vai. E aí, depois de um período, você começou a acumular todo mês aquele valor que é a soma dos meses anteriores e do mês que você fez, né? Tá. Então, super interessante e uma coisa importantíssima pra gente trazer aqui, sabe, Vanessa? Porque, às vezes, o pessoal tem alguma dúvida. A gente não é um... Nós não somos um produto novo, né? Nós somos uma nova forma de vender. Quem conhece a Croton, quem conhece as nossas marcas, sabe que a gente é líder, né? No mercado de educação no Brasil. Nós temos marcas super conhecidas e a gente tem uma entrega de altíssimo nível pros nossos alunos, pro nosso público. Então, pra quem tá vendendo, não tá chegando com uma coisa nova no mercado. Tá chegando com uma coisa que já existe, mas agora ele tá tendo oportunidade de levar isso, tá? Pro público. Isso é perfeito, assim, porque você pode... Você que tá nos assistindo pode ser um consultor digital da consultoria educação, você pode ser... Pode fazer parte desse meio colaborativo e ser consultor digital de uma das maiores empresas de educação do mundo, né? Então, assim, tem um peso muito grande, né? É muito fácil falar, né? Das nossas marcas, dos nossos cursos, do nosso modelo acadêmico, né? Somos uma das maiores empresas de educação do mundo. Isso tem um peso grande, sim. Então, o consultor consegue... Porque eu tô vendo que tá chegando algumas perguntas aqui sobre isso. Ele consegue pegar... Ele consegue ganhar essa comissão, certo? Vai pra cair em crédito em conta. Isso. Aí a gente vai falar só da mecânica aqui. A mecânica é a seguinte, os nossos promotores, eles, pra poder receberem a comissão, eles precisam ter um MEI, que é um microempreendedor individual. O que que é importante ficar claro aqui, Vanessa, pra poder se inscrever no aplicativo e pra poder começar a fazer as indicações, você não necessariamente precisa apresentar o MEI nesse momento, tá? Qual é o momento que você precisa apresentar o MEI? Na hora que você vai receber a sua primeira comissão. Porque com isso, a gente dá a oportunidade pras pessoas de elas começarem a fazer o trabalho, né? E ir acumulando as comissões e, em paralelo, elas cuidam do MEI e na hora que ela tiver as comissões lá pra receber, elas já jogam o MEI. Essa foi a melhor forma que a gente encontrou, tá? No nosso site, até pra gente poder não estender esse assunto aqui, e talvez a gente não tenha tempo, no nosso site tem uma sessão dedicada ao MEI. E aí, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre o MEI lá, todas não, porque o assunto é super vasto. Mas o MEI, ele é a forma hoje mais simples de você conseguir, como autônomo, ter um CNPJ, quando autônomo você realmente ter uma atuação, vamos dizer assim, legalizada, né? Claro, e ter também os seus benefícios por isso, né? Também poder usufruir do benefício que um microempreendedor digital tem, né? Então, é super pertinente, claro. O MEI tem uma série de garantias previdenciárias, né? E sim, super ajuda. E a gente tá vendo outros benefícios saindo aí pra crédito, pra quem tem MEI. Tem bastante coisa interessante, tá? Então, só pra poder fechar, hoje, pô, fiz a primeira venda, eu quis acumular vendas. O nosso time de suporte vai entrar em contato, ele entra em contato e manda todo o cadastro pra você receber a sua primeira comissão. E a gente, em paralelo, tá fazendo isso no novo aplicativo, que a gente tá desenvolvendo uma nova versão do aplicativo que vai sair bombando, e aí vai ser tudo pelo aplicativo. Mas hoje é um processo que ele acontece de uma forma super simples. O nosso time de suporte manda o e-mail, você manda o cadastro com o seu registro MEI, manda a nota, e aí você recebe a sua comissão em até 10 dias. A gente tá pagando em até 10 dias, tá? Tá muito bom, gente! Tá muito bom! Tá muito bom! Eu posso? Eu posso ser? Hoje é importante uma coisa saber. Se tiverem pessoas nossas aqui, quando eu digo nossos, colaboradores cróton hoje, Vanessa, não podem por uma questão de código de ética nosso, né? É, porque eu ia liderar, eu ia ganhar seu dinheiro todo. Ah, sem dúvida! Então, tanto os colaboradores quanto os nossos dependentes legais, né? Eles não podem. Mas os amigos, a nossa rede inteira pode. Sim! Os nossos alunos, quem não é aluno, quem é nosso aluno que tá assistindo aqui, você tem grandes chances de ganhar um bom dinheiro aí, hein? E quem não é nosso aluno, se também aí se sensibiliza com o poder da educação, de transformar vidas, aproveita isso, faz um meio de trabalho digital também, ganha uma renda extra, né? É uma mega oportunidade. A gente tá chegando no final da live, viu, Fábio? Eu tenho aqui pouco tempo, mas tem uma pergunta, se você conseguisse resumir em alguns minutos, tem uma pergunta super interessante que chegou ontem, né? Pelas nossas redes sociais, que eu queria trazer. Eu não tô achando aqui o nome do nosso aluno, mas ele diz assim, ele queria que você citasse algum caso real, né? Algum consultor que já tá conseguindo aí ter uma renda extra bacana com o aplicativo, que já tá colocando isso. E quais são os números, né? Quantas pessoas têm hoje... Quais são os números do aplicativo? Legal! Bom, números gerais, a gente já tá batendo hoje 11 mil promotores cadastrados em pouco mais de um mês, isso é incrível, né? Muito bom! O crescimento exponencial. A gente tem diversos cases, mas a gente tem um case que é super interessante. A gente tem um case de um promotor nosso que começou com a gente no finalzinho de março. Então, eu nem conto março, porque ele começou ali na última semana de março. Ele é um aluno nosso, né? De um dos polos nossos. Ele mora em Faxinal do Soturno. Faxinal do Soturno é uma cidade de 6 mil habitantes, em Santa Catarina. E, pasmem, ele já tem, até agora, 40 matrículas em pouco mais de um mês. 40 matrículas em um mês e pouquinho? É, e aí você faz a conta aí, ó. É um bom salário, hein, gente? É, 40 matrículas, se você multiplicar, agora você é conservador, por um ticket médio, um valor médio de 200 reais, isso dá 8 mil reais, né? E tem uma coisa muito legal, tá? O Bruno, ele está fazendo venda lá de Faxinal do Soturno até para o Piauí. E aí tem uma coisa importante da plataforma. A plataforma, ela expande a gente, né? Ela consegue expandir o promotor do campo. Não tem barreira geográfica, né? Não tem barreira geográfica. Então, você tem um cara que é um aluno, né? Que é um público importantíssimo para a gente, porque os nossos alunos são os nossos embaixadores, né? São pessoas que estão, né, vivendo a jornada do dia a dia do aluno e são ótimas pessoas para poder levarem essa informação para o mundo afora. E usando as ferramentas do digital, a gente consegue realmente potencializar. Só uma correção. O Bruno, ele não é de Santa Catarina. Eu estou com Santa Catarina na cabeça. Faxinal do Soturno é uma cidade do Rio Grande do Sul, tá? Ah, eu não ia saber mesmo te corrigir. Mas que bom, já está aprendizado. É isso. E o Bruno, realmente, ele está despontando aí. Foi o nosso primeiro, o nosso top one agora no ciclo passado. Mesmo tendo entrar no final. E tem coisas importantes, assim. Todo mundo quer saber as dicas. Mas como é que esse cara chega aí nesse negócio? Eu vou falar algumas coisas rápidas aqui. Uma coisa. O Bruno é um cara antenado no digital. Então, ele usa muito o digital. Então, ele buscou entender o perfil do público que ele estava atingindo. Então, quais são as pessoas que estão do outro lado? Quais são as dores dessa pessoa? Porque a gente, no consultor de educação, não só no consultor de educação, mas uma das coisas importantíssimas do empreendedorismo digital é a gente saber quais são as dores. Ah, eu acho que o Fábio caiu. Voltou. Voltou, voltou. Voltei, voltei, voltei. Então, assim, quais são as dores, Vanessa? Quais são as dores das pessoas? E quando a gente, no consultor de educação, a gente já falou que estamos levando as pessoas para poder melhorarem de vida, melhorarem a condição delas, de estudo. Realizar seu sonho, né? Realizar seu sonho. Realizar sua autoestima. Fazer uma graduação muda a vida da pessoa mesmo. Exatamente. Gente, então, essa é uma super informação que é o segredo do Bruno. Eu falo assim, Bruno, você tem que passar os segredos do top one, né? Então, ele sempre traz isso. E acho que a vontade de vencer, né? Acho que o Bruno é um cara que ele quer sempre estar na frente. Eu acho que essa é uma característica de todo empreendedor. Aí não importa se ele é digital. Sim, e eu vou aproveitar e vou aqui para finalizar uma boa dica também, meu amor. É dizer que quem é nosso aluno tem acesso ao Canal Conecta. Exatamente. O Canal Conecta é o maior amigo e parceiro do nosso aluno, que além de realizar seu sonho de se formar e de ter uma graduação, entrar no mercado de trabalho, ser inserido aí na sua área de atuação, realizar seu sonho profissional. Hoje o Conecta tem mais de 33 mil empresas parceiras. O Canal Conecta que está aqui idealizando e realizando essas lives e trazendo essas oportunidades para vocês. No comecinho da live, a gente contou sobre o meu entrevistador, que também é uma das ferramentas gratuitas de capacitação para quem é nosso aluno. Então, a gente apoia. O Fábio está dizendo que as nossas faculdades apoiam o aluno em toda a sua jornada acadêmica de formação e o Conecta apoia em toda a sua jornada profissional. E um detalhe super bacana é que o Canal Conecta, ele não é seu amigo só durante a sua jornada de aprendizagem, durante os seus momentos de estudos. Quando você se forma com a gente, você continua com acesso ao Canal Conecta, que a gente entende que é aí que a sua vida profissional vai deslanchar e que você precisa do nosso apoio. É isso aí. Fábio, eu amei. Porque tem tanta coisa ainda para falar. E a gente já está finalizando. Poxa vida. Eu vou te convidar para uma nova live. Pode convidar. Para a gente falar mais. Adorei. É, para a gente falar mais sobre... Estão pedindo o site de novo, Fábio. Fala o site de novo. www.consultoriaeducação.com Se tiver alguém do meu time aqui participando, também quiser jogar aqui no comentário. www.consultoriaeducação.com É isso? Sem a cedilha e sem o acento. Então é consultoriaeducação.com Não tem o ponto BR. É ponto com. www.consultoriaeducação.com Perfeito. Perfeito. E para você que é nosso aluno, acessa o Canal Conecta, que a oportunidade do consultor digital já está lá. Então você consegue acessar também. Bom, mais um pedido. Sigam o Canal Conecta nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, para ficarem sabendo de outras lives e de outras oportunidades. Fábio, muito obrigado. Eu estou, assim, orgulhosa dessa live, de saber que a gente pode apoiar, de saber que a gente pode desenvolver as pessoas, apoiar, realizar seus sonhos. A educação é, assim, eu sou muito orgulhosa de trabalhar com educação e que bom que a gente pode compartilhar isso com mais pessoas, fazer uma rede colaborativa onde todo mundo ganha. Obrigada. Obrigada.